E um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-sogra. A vítima tinha uma medida protetiva contra o agressor, mas nada adiantou. Os detalhes para você agora na reportagem. A mãe, que era a referência da família, foi assassinada pelo Egerro. A gente era unida, era família, sempre estava preocupada com a gente, ajudando, apoiando. Minha mãe, trabalhadeira, uma boa mulher, uma ótima mulher, não tenho nem que falar dela. Jonaína da Silva Carneiro, de 55 anos, foi morta a facadas por Maicon Douglas da Silveira Torres, de 33 anos. A ação criminosa foi registrada por essa câmera de segurança. Maicon Douglas chega de bicicleta, por volta de uma e meia da tarde. Ele para do outro lado da rua. Em seguida, vai até o portão da casa da ex-sogra. E observa várias vezes, para saber se tem alguém na residência. Aqui é possível ver a faca de churrasco na mão dele. Depois, pula o muro. Em menos de dois minutos, pula o muro novamente. E foge na bicicleta. O crime aconteceu nesta casa, onde Maicon arrombou esta porta. E Janaína, que cozinhava neste fogão, foi surpreendida com a chegada do Egerro. Na tentativa de se proteger, ela correu aqui para esta sala. E depois, entrou neste quarto. Aqui, ela teve luta corporal com o assassino e caiu na cama, onde foi assassinada. Eu até agora não estou acreditando que ela se foi dessa forma tão cruel. Ela tentou se esconder, fechou as portas. Não teve para onde fugir. Ficou coagida. Deve ter sentido medo. Minha mãe não merecia ter passado por isso. A vítima morava com um neto de nove anos, filho de Jéssica. Ela tinha a medida protetiva contra Maicon Douglas. A justiça decretou o afastamento dele no ano passado. Ela acreditava muito nisso, que isso ia proteger ela, dar uma proteção, uma certa proteção para ela. Ela queria até que eu ficasse aqui com ela, para estar protegida com ela. Caso acontecesse alguma coisa, ela ligava, a polícia estaria aqui com ela. A filha da vítima contou que tem uma filha de um ano com Douglas. Fruto de uma relação que durou três anos. Maicon Douglas se entregou à polícia, horas depois de cometer o crime. Ele foi preso em flagrante. Ele é um monstro. Ele tem que ficar um bom tempo lá na cadeia. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele acabou com a minha família. Ele tirou a vida da minha mãe. A minha mãe não tinha nada a ver com isso. A minha mãe só queria a minha felicidade. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.